Olá pessoal, hoje é sexta-feira, dia 24 de março de 2023. Graças a Deus aqui mais alguns trabalhos terminados. Cinco gaiolas, todas de porte médio. Essas gaiolas aqui vão para a cidade de Caruaru. Dois, três, quatro, cinco. Aqui ó, quatro portas, parede dupla como sempre. Ganchinho que dobra. Dá hora muito boa, madeira forte.